Nossa, você é mesmo bundão, hein? Tá aí há meia hora e não conseguiu nada. Anda logo com essa bosta, seu pamonha. Lesma. Põe, Ninha, se você continuar desse jeito aí, falando isso, aí que eu não vou conseguir mesmo. Vamos, meu filho. Eu tô fazendo a minha parte. Nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu arrumei essa mulher? Olha só, eu perdi a paciência. Vou te dar cinco segundos pra você conseguir. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Fecha essa mala sozinho. Acredito, que desgraça! Uma mulher estressada, meu Deus do céu. Cortar, não é possível? Nossa, ficou bom. Not dar, not dar. Eu falei, eu falei, eu falei. É, beleza. Aqui, né, já é o altidor. Altidor! Não tem trabalho, não tem isso? Revelou o porto. Ninguém espera. Vê aí, a linha do horizonte. Aí, você vai apertar, você vai vir no meio do bar, entendeu? Mantenha aqui. Não tem outra. Não pausem, tá? Essa aí, gente, é a minha produtora do meu coração. Minha querida produtora que eu amo de paixão. Você mesmo. Peraí, atenção. Foi áudio. Você falando desse jeito, aí eu que não vou... Embalei tudo. Eu esqueci o texto, mas é o seguinte. Volta. Cortou. Vai com isso. Se há um interesse, não pornografia, nada disso. Trabalhar sensualidade.